É o MRL, solta, solta, putaria, porra, copião Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer onzinha Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer onzinha Você tá em cima da virada, se botando por dia Se levando por cima da virada, só puto 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é conf exploded 25 é Natal, 33 é Natal, 31 é Natal 200 é Natal, 34 é Natal, 32 é Natal, da歯 filem É o MRL, solta, solta, putaria, porra